Bom meus amores, vamos começar, eu vou usar esse primer aqui da Mil Folhas, ó Ele é o pre-make, cobertura uniforme, ideal para todos os tipos de pele, pele avelutada Vamos ver se é tudo isso mesmo, tá? Ele é em creme branco, assim, igual vocês estão vendo aí Então eu vou aplicar ele em todo o meu rosto Pra ver como que vai funcionar aqui, tipo, as minhas primeiras impressões sobre este primer, tá? Quem tem, comenta aí se você gosta dele ou não Bom gente, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ele espalha muito facinho Vamos ver se ele vai secar, né? Bom, apliquei ele, ó Ele deixa uma sensação bem gostosa na pele Parece que eu não tô usando primer, apesar dele ser cremoso E ele não deixa a pele pegajosa, minha mão tá bem sequinha Nem parece que eu passei primer na mão Então assim, sequinho E pele aveludada Realmente ele tem mesmo, tá gente? E ele tá dizendo aqui que ele é toque seco, 30ml Então, achei babado esse primer Agora vamos testar a base A base que eu vou usar, essa daqui da Fenza Ela é a base líquida UNA, 30ml E a minha é a cor Corum Vamos espalhar primeiro com o pincel Depois eu dou o acabamento com a esponjinha Gente, eu já tô vendo aqui que ela é uma base extremamente líquida E de cobertura leve Esse lado com base E esse lado sem base O que vocês acharam? Eu gostei da cobertura dela Mas ela é uma cobertura leve, tá gente? Assim, pra você usar no dia a dia Achei que Ficou legal Aqui não tá dizendo se ela é mate Atrás ela tem algumas informações De precaução e tals Mas não tá falando que ela é mate, tá? Então eu não vou considerar ela mate Mas eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver Se secou no meu rosto, tá? Aparentemente, gente Ela tá seca, tá? E não tá transferindo pro meu dedo Eu não sei com água Porque essa aqui não é resenha de base Só testando o mix da 25 Mas O acabamento dela ficou ok Gostei Achei que não ia gostar Mas gostei Ó Pronto, meus amores Base aplicada Agora a gente vai pro corretivo E eu vou usar esse aqui, ó Essa paletinha Chama Corrector Concealer Ela é da marca Chanlevy Cosmetics, tá? Então ela vem assim Com cinco tons de corretivos Cremosos E daí tem uma espatulazinha E, gente, ela sai, ó Tá vendo? Ela é tipo refil Acho que vem de refil Você pode comprar só o refil E eu achei essa embalagem assim Muito linda Muito seca, né, gente? Cara de embalagem profissional, né? Bem, eu vou usar Este pincelzinho aqui da Maquilã Ele é o DF06 E vou pegar a corzinha mais clara E misturar com um pouquinho do amarelo, ó A mais clara com um pouquinho do amarelo E vou aplicar aqui, ó Embaixo da minha olheira Ele é um corretivo bem seco Pelo que eu já vi aqui, tá, gente? Então eu vou aplicar ele Toda essa parte aqui E vou aplicar nos olhos também E depois eu vou esperar com a esponjinha, tá? Pronto, meus amores Apliquei o corretivo E agora eu já vou falar o que fiz pra vocês, tá? Eu apliquei o pó da Mahave em todo o rosto Pra selar aquele corretivo que a gente passou Esse aqui é o 04, bege médio E usei o bronzão da Mahave também Nas bochechas Fiz o contorno E concentrei bem ele aqui no olho Igual vocês estão vendo aqui Com esse pincelzinho de sumar da Maquilã, tá, gente? Então eu concentrei bem ele aqui no rosto Azei ele na maçã E fiz o contorno do rosto e do nariz Com este bronzer aqui da Mahave, tá? E ele é o bronzer com bim, tá bom, gente? Agora Eu vou vim com o blush Mulheres Inclíveis da Uizance Esse aqui ele é o Acoral Que são três tonzinhos assim Eu adoro esse tipo de produto Porque ele dá uma cor única Em cada pele, tá? Então eu vou aplicar bem pouquinho Eu não sou muito fã de bochechas muito rosadas Eu prefiro bochechas mais bronzeadas Do que rosadas Então eu volto aqui com o pincelzinho Que eu apliquei o bronzer E dou só um acabamentinho, ó E já fica bem assim Fica aquele rosinha mais discreto, né? Fiz os sobrancelhos também E usei a paletinha da Shines, tá, gente? Não vocês vão ficar me perguntando Que produto que eu usei Agora, gente Pra dar uma selada E deixar essa área aqui do olho Um pouco mais clarinha Eu vou usar este pó aqui da Belly Angel Ele é o pó translúcido HD, tá, gente? Ele é um pó novo da Belly Angel, gente E ele tem uma textura muito fininha Olha só Muito fininha mesmo Não sei se ele estoura No flash Porque eu ainda não usei ele É a primeira vez que eu estou usando E ele tem um acabamento assim Bem aveludadinho Na pele Você nem sente que você tá aplicando pó E eu vou usar ele Apenas onde eu apliquei O corretivo cremoso, tá, gente? E é isso Que é uma mega novidade da Belly Angel Já está disponível lá no site Da maior bojeteria Pra vocês, tá? Próximo produto que eu vou usar É super novidade também É o iluminador da Copy Wins Esse aqui é o 01 Hashtag 01, tá? Ele chama Illuminating Highlight Powder Olha só que cor mais linda, gente Esse iluminador Eu estou em love com ele E ele é aquele iluminador Futa cor E ele foi inspirado nos iluminadores Da Kylie Jenner Porque ele tem uma gota derramando Não sei se vocês conseguem ver Então eu vou aplicar ele aqui, ó Tá vendo? Com o pincel seco mesmo Ele já tem uma citilância assim Bem power Olha lá, gente Ó, que lindo Aquele aqui do outro lado Os iluminadores da Copy Wins São muito bons Tem uma paletinha de sombra deles Também que eu comprei recentemente Que é maravilhosa, gente Depois eu vou dar um close Vocês vão conseguir verem melhor Mas olha só Aqui no topo do nariz Já dá pra ver também Que ele iluminou bem Ele é aquele furtacor Com um tolzinho dourado Assim, sabe, gente? Bem legal Passar aqui O queixo Um pouquinho na boca E daí eu venho com esse Mesmo pincelzinho que eu usei E eu vou aplicar ele Aqui no centrinho do olho Pra dar uma iluminadinha Feito isso Agora a gente vai para os olhos E eu vou aplicar um rímel Junto com vocês Que é um rímel Da Tango É esse aqui, ó Ele é o curling Da Tango Tá, gente? Foi seis e pouquinho Comprei lá na sombra E é a primeira vez Que eu estou usando Este rímel Então eu espero Que ele seja bom Vamos lá Eu tô com o espelho aqui Vamos aplicar ele Normalmente os rímel Eles ficam melhores Depois Que ele já está aberto Mas eu já adianto Que eu gostei desse aplicador Porque ele começa mais larguinho E depois ele vem mais fininho Sabe, assim? Então fica Bom pra você aplicar nos cantinhos Assim Tipo esse cantinho interno Aqui da lágrima, ó Primeira camada Já Deu uma boa Encorpada nos cílios, ó Gente Gostei A Tango tem aquele cheiro De máscara De sabão Sabe aquele cheiro De sabão em pó? É o cheiro das máscaras Da Tango, gente Mas não me incomoda Agora a segunda camadinha Aqui em cima Normalmente eu passo Umas quatro camadas Tá, gente? Pra ficar bem embalado Mas esse aqui Com duas só Ele já ficou mara Por ser a primeira vez Que eu tô usando Olha só O rímel já deu Uma muita diferença Eu amei este rímel Ó E os rímel da Tango, gente Esse aqui não é prova d'água, tá? Os rímel da Tango Ele é bom Porque na hora que você Vai tomar banho no chuveiro Ele Ele faz tipo uma Películazinha E solta todinho Por isso que eu gosto Dos rímel da Tango Eu gosto Porque eu não perco Meus cílios Tem os cílios Tem os rímel Que a gente usa Que na hora que você Vai tomar banho Você arranca mais Os cílios Do que o rímel E esse daqui da Tango Não tem esse problema Porque ele forma uma película Nos cílios E depois ele Solta com muita facilidade Na hora do banho Gente, eu amei Olha Que maravilhoso Pronto, meus amores Olhem só Esse é o resultado final Da nossa maquiagem Acabei fazendo Uma pele glam Tipo Meia bronzeada Assim Gostei do iluminador Amei esse batom Amei essa máscara De cílios Gente Tô feliz Porque todos os produtos Que eu testei Eu gostei Gostei da base também Ela tinha acabado Muito bom Eu acho que a única coisa Que Acumulou um pouquinho Corretivo aqui Embaixo da área dos olhos Tá? Foi O único problema Que deu nessa maquiagem Mas Eu Depois tento usar ele Com mais Né? Frequência E vou selar Com pó mais fino Pra ver se Se ele sela melhor Tá? Mas Eu gostei E que se Praticamente quase é tudo Meus amores É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Uma maquiagem facinha Como eu falei pra vocês Só produtinhos de pele No geral Eu praticamente gostei De tudo Principalmente do primer Da Mil Folhas Eu amei Este primer Gente E a base Da Fenza Ela deixa um acabamento Bem natural Na minha pele Gostei bastante Tá? Outra coisa também Que eu me surpreendi Foi este rímel Da Tango Gostei que ele não seria bom Mas ele é bom Gente Ele é muito maravilhoso Gente Muito maravilhoso E o Ilumina Bruna Copywins E eu não consigo Ficar Muito tempo Você sabe Eu quero ir solto Então é isso Meus amores Gostou do vídeo Dá clique aí pra mim Se você tem algum produtinho Desse aqui Comenta Se você não tem Se você vai comprar Também comenta Eu quero saber O seu feedback É muito importante pra mim E corre lá no Instagram E curte essas fotos Maravilhosas Dessa maquiagem aqui Que eu vou postar Um grande beijo Pra todas vocês Até o próximo vídeo Tchau Mua